Oi, eu sou a Joana, eu sou a Universal Fangirl, e bem, não entre em pânico. Dia 25 de maio, sábado passado, foi o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como o Dia da Toalha. E tudo isso é em homenagem ao Douglas Adams e a sua obra, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams, nascido em 11 de março de 1952, foi um autor, roteirista, escritor, britânico, que foi responsável por criar o Guia do Mochileiro das Galáxias. Começou em 1978 com uma série de rádio, para a BBC Radio. Sim, a BBC, que a gente ama tanto aqui nesta casa, nós adoramos e abençoamos e respeitamos e amamos a BBC, já que ela é responsável por Dr. Who. Não, é desse lado, aqui. Dr. Who. E a gente já sabe nesse canal que eu amo Dr. Who, não é mesmo? Vou pôr até uma playlist aqui em cima, no card e na descrição, só sobre Dr. Who, já porque a gente ama tanto a BBC. Ela começou com uma série de rádio, mas em 1979 ela teve sua primeira novelização, ou seja, transformar em romance. E a gente fala de novelização porque em inglês é novel, é a palavra em inglês para romance. E aí ele lançou o primeiro Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí depois ele acabou lançando os outros livros da série, que na verdade é uma trilogia de 5 livros. E esses daqui eu comprei eles num combo maravilhoso anos atrás, depois que eu descobri o filme, e aí eu fui descobrir os livros e descobri tudo mais por trás do universo Douglas Adams. Eu amo, eu amo isso aqui com tanto amor e carinho. Acho que é a minha coleção de livros mais preciosa, porque eu tenho outras coleções de livros nessa casa que não são minhas. Do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, tudo da minha mãe, mas esse aqui é meu. Esse aqui é aquele que assim, nossa, Juana, me empresta! Dá até dó de emprestar. Sabe aqueles livros que você tem que tem dó de emprestar? São os meus livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. E os outros livros foram sendo lançados aos poucos. Então a gente tem o Guia do Mochileiro das Galáxias, é o volume 1, o Restaurante no Fim do Universo, a Vida do Universo e tudo mais, Até Mais e Obrigada pelos Peixes, e Praticamente Inofensiva. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele não virou só livro, ele teve outras versões do especial de rádio, assim como séries de TV, videogame, e em 2005 ele ganhou a sua versão cinematográfica. E o Douglas Adams veio a falecer em 11 de meia de 2001, mas mesmo naquela época ele já tinha autorizado transformar os livros em um filme. Infelizmente só tem um filme, o que é triste, mas ele é um filme muito bonitinho, e apesar dele dar um gancho pra uma continuação, que poderia ser o resto dos filmes, ele dá a indicação no fim do filme de falar o restaurante do Fim do Universo, que é o título do segundo livro. Ele acabou completando muito bem a história do primeiro arco, é um filme que eu gosto bastante, e eu lembro que eu fiquei indignada porque eu ficava ouvindo a voz de um dos personagens, que é um robô, o Marvin, um robô depressivo, e eu ficava, mano, eu conheço essa voz de algum lugar, e aí eu descobri que era o Alan Hickman, também conhecido como Professor Snape, então, e eu fiquei, meu Deus! E esse elenco tem o Martin Freeman, tem a Zoe de Chanel, tem Sam Rockwell, John Malkovich, sério, só tem um elenco incrível e maravilhoso, vale a pena, mesmo que você não se interessar por ler todos os livros, apesar de serem bem fininhos, e uma leitura muito fácil, eu super recomendo que você veja o filme, até porque existem algumas passagens do Guia do Mochileiro das Galáxias, que estão no filme, que são até dos outros livros. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho a história do primeiro livro, que é o começo da série, então se você quiser se interessar por ler a série dos livros, ou assistir o filme, eu vou te contar o propósito da série. E a história gira em torno do protagonista Arthur Dent, que no filme é interpretado pelo Martin Freeman, e ele é um terráqueo, ele vive na terra, em Londres, em Londres não, na Inglaterra, mas não em Londres, uma cidade pequenininha, e a casa dele está prestes a ser demolida, a casa onde ele mora, ele está revoltado, ele acha que deve ser uma quinta-feira, porque afinal de contas tudo de ruim acontece nas quinta-feiras. E aí ele está de boas lá, e ele tem esse amigo chamado Ford Prefect, e ele falou assim, a gente precisa ir embora, ele não pode ir embora, minha casa está sendo demolida, porque literalmente a casa dele está sendo demolida para passar uma rua principal na cidade, e ele vai perder a casa dele, que precisa passar essa estrada, e ele está revoltado com isso. Só que o Ford, que é o amigo dele, está mais preocupado com uma outra demolição da casa dele, que digamos que em vez de ser a casinha dele, é o planeta Terra. O planeta Terra está prestes a ser destruído, por quê? Vai passar uma via expressa galáctica, então vão precisar destruir a Terra para poder, sabe, passar naves espaciais. Infelizmente a Terra vai ser destruída. E aí o Ford e o Arthur Dent conseguem escapar segundos, minutos antes da destruição do planeta Terra. E aí os dois acabam entrando a bordo de uma nave Vogon, e eles entram nessa nave clandestina, e a partir daí começa a aventura deles, e pelo universo, o Arthur Dent não tem mais a casa dele, então ele está meio que indo com esse amigo dele, ele descobre que o amigo dele na verdade é um alienígena. E ele é escritor, ele está escrevendo novos artigos, novos itens, para serem adicionados no Guia do Mochilão das Galáxias. É o primeiro livro da série. O Guia, ele existe dentro do Guia. A gente tem o Guia do Mochilão das Galáxias, que é o livro, ou o filme, e aí dentro dessa obra existe o Guia. Então quando você estiver lendo tanto o Guia do Mochilão das Galáxias, quanto os outros livros da série, você vai ter passagens do Guia, que é um Guia sobre como você sobrevive fazendo um mochilão na galáxia. Vamos supor que você decide que você vai viajar para a Europa, fazer um mochilão na Europa. Vamos dizer que a gente tem essa grana e a gente vai fazer um mochilão na Europa. Aí você conhece alguém, você tem um amigo que te dá um livro que te tem dicas sobre como fazer um mochilão na Europa. Onde se hospedar, onde comer, sobre a cultura, quais são os costumes daquele povo, a língua. Você aproveita para estudar, já que você vai estar nesse lugar, não é mesmo? A mesma coisa é o Guia do Mochilão das Galáxias, só que em vez da Europa, é o Universo, não é mesmo? Então existe esse guia dentro do livro Guia. Espero que tenha ficado claro. E durante o livro você vai ler diversas passagens, inclusive a passagem sobre a toalha. Sempre carregue uma toalha, ele é o item mais importante na vida de qualquer mochileiro. Você pode usar em climas quentes e climas frios para te agasalhar. E ele também serve para, sabe, quando brigar com alguém, pá, rá. E se ela não estiver muito suja, você pode usar para se enxugar. A Ronald Coutas é uma toalha, rá. E o Arthur, ele é uma pessoa meio indecisa, ele é uma pessoa que sempre levou a vida na mesbice, ele era um cara qualquer, um cara ordinário, uma pessoa que não tomava grandes decisões da vida. Então ele vai indo, sabe, aonde vai ele vai seguindo. Ele até no começo é um pouco covarde, assim, de querer tomar uma iniciativa e aos poucos ele vai mudando. E todas as histórias dos outros livros e o que poderiam ser os outros filmes e o que era a série, tanto de rádio quanto da TV, ela vai seguir os fatos que acontecem no Guia do Michelin das Galáxias, todos os outros quatro livros. Então contar qualquer coisa sobre depois disso é estragar o final, então eu não vou contar. Mas essa é a história, eles vão viajar pelo universo, eles vão viver peripécias e aventuras e essa turma divertida. Mas é um filme muito divertido, se você quiser assistir, se você quiser ler os livros, eu também super recomendo. Eles são curtinhos, eles são fininhos e a edição que eu tenho, pelo menos, da sextante, ela... que essas capas são muito bonitas, eu não sei se vai dar pra ver. E além dele criar essa própria obra, que é um marco pra cultura nerd, da onde vem o Dia da Toalha? Além de ser, carrega uma toalha sempre, ele é duas semanas depois do aniversário de morte do Douglas Adams. Os fãs decidiram se reunir e cunhar o Tao Day, o Dia da Toalha, por causa que é o item mais importante, e uma homenagem ao Douglas Adams. E aquilo acabou se expandindo pra outros fandoms e pra outras coisas nerds, e se transformou no Dia do Orgulho Nerd. E ele era um cara muito nerd, é uma série de comédia de ficção científica. Você tem personagens diferentes, você tem um pouco que lembra um pouco a jornada do herói, você tem situações inacreditáveis, questões filosóficas, naves espaciais, dilemas, robôs, burocracia. Tem tanta coisa nesse filme, que apesar dessa história ter sido escrita na década de 70, o filme de 2005, existem temas que eu ainda acho muito atual, a conversa sobre o ser humano e a expansão do universo. E pensa, né? Você tá lá de boas, você é o último ser humano. O que você faria, sabe? Sua casa foi destruída, literalmente. Então, eu acho isso muito bacana. Os livros já foram traduzidos em mais de 30 línguas, e já foram vendidas mais de 15 milhões de cópias da série de livros. Então, não é pouca coisa. E o Douglas Adams também tem algumas outras contribuições pra cultura pop, pra cultura nerd. Ele foi responsável por escrever três roteiros pra três arcos de Doctor Who, da série clássica, incluindo um episódio, um arco que não teve todos os episódios exibidos, que é o Shada, que foi transformado tanto num livro que eles lançaram recentemente, a editora que lançou todos os livros de Doctor Who lançou, é uma história envolvendo o quarto do autor. Eles novelizaram, né? Romantizaram, transformaram em uma novel, o que era um roteiro. E também, eles tinham gravado algumas cenas. Não tinham sido gravado o episódio inteiro. Então, existe o grande episódio. Eu acho que eles colocaram o trailer desse episódio na internet, se eu achar a BBC disponibilizou. Tipo, pelo menos o trailer. O episódio inteiro eu não sei, mas... O trailer eu tenho certeza. Eu vou colocar o link aqui embaixo. que eles pegaram as cenas que tinham sido gravadas com o doutor e o resto, que eles tinham no roteiro, eles transformaram em animação. Então, o episódio inteiro que foi perdido tá lá de volta. A BBC tá tentando fazer isso com outros episódios, já que eles perderam vários episódios de Doctor Who. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de humor britânico, sério, isso é pra você. E... Dia do Orgulho Nerd, todas as coisas que a gente ama, Star Wars, Star Trek, tem um monte de coisa aí. Com certeza ele bebeu muito dessas fontes. Ele bebe muito da ficção científica, ele bebe das grandes aventuras. Se você gosta de tudo isso, e você quer entender por que o Dia do Orgulho Nerd, que hoje em dia é tão amplo, surgiu por causa do Douglas Adams e surgiu por causa da toalha. Então, sempre carregue uma toalha. Tenha cuidado nas galáxias, tenha cuidado com diversos paralelos, confie no 42 e, por favor, não entre em pânico. E é isso que temos no vídeo de hoje, mas se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo assim, clica em se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa joinha pra ajudar o canal. E deixa aqui nos comentários se você quer ver mais dicas de livros, se você tem alguma dica de alguma coisa que você acha que eu deveria saber, deixa tudo aqui embaixo. E bem, a gente se vê semana que vem. Até mais e obrigado pelos peixes. Obrigado.